O presidente do Cinde Lojas, Sérgio Rossi, comenta estes primeiros dias de estacionamento rotativo. Resposta positiva, os associados do Cinde Lojas que pediam esta atitude aqui no centro estão gostando, Sérgio? Bem, é uma reivindicação antiga da classe dos comerciantes e evidente que é uma mudança cultural que deve ser absorvida com o tempo. Não é de um dia para o outro que nós vamos mudar a mentalidade de um povo e também fazer as pessoas agirem de maneira diferente. Mas é uma reivindicação que está sendo atendida pelo poder público e o que a gente está ouvindo agora do comerciante e também dos consumidores e de toda a população é que há necessidade de termos algumas correções. Essas correções a gente está fazendo um levantamento, agora também o Cinde Lojas vai reivindicar junto ao poder público para que ele faça algumas mudanças. Eu imagino que dentro dos próximos 30 dias, porque tem ruas que possivelmente não precisariam ter e outros que precisariam, temos que ampliar urgentemente porque os comerciantes que estão naquelas ruas estão sendo prejudicados porque está todo mundo estacionando seus veículos lá e fica o dia inteiro. Sérgio, uma das mudanças solicitadas no primeiro dia, já no segundo dia foi atendida. E a questão do valor, somente as máquinas aceitavam R$ 0,60, R$ 1,20, R$ 1,80 e R$ 2,40. Muita gente no primeiro dia enfrentou dificuldades e reclamou, mas em seguida a empresa e a administração resolveram esse primeiro problema. Isso foi resolvido imediatamente. Isso é muito bom. Sim, até antes dessa entrevista, até conferir com as meninas que trabalham junto aos tickets, realmente me confirmaram que o valor que você colocar vai sair o horário, se colocar, vai sair proporcional ao valor inserido na máquina. Então está corrigido, está tranquilo. Foi mais um problema realmente do primeiro dia. Eu acho que devagar nós vamos nos adaptando como se adaptou o Caxias do Sul, o Bento Gonçalves e tantos outros municípios. Eu acho que nós até demoramos para implantar esse sistema, mas há necessidade da colaboração de todos para que isso realmente funcione, porque é para o bem de todos, não é para o bem de uma classe ou de outra classe. Nos primeiros dias, ou no primeiro dia, o centro parecia o de uma cidade fantasma. Mas logo já no segundo dia, na quarta-feira, percebeu-se que as pessoas estão vindo para o centro, estão estacionando, percebeu-se já muitos carros com os tickets dos parquímetros. O farroplense vai se acostumar a essa ideia, mas também percebeu-se que as ruas próximas à zona azul não estavam tão cheias assim. Muita gente deixou o carro em casa e está deixando o carro em casa. É o que nós falamos antes, uma mudança cultural, uma mudança de procedimento, uma mudança de atitude. Então isso não se consegue num estalar de dedos junto aos seres humanos. Isso é uma coisa que demora um pouquinho. Mas temos certeza que foi dado um grande passo de uma cidade evoluída. Somos a vigésima primeira economia do Rio Grande do Sul. Então nós temos que agir também como tal. Então até a equipe que foi contratada também, de início teve algumas dificuldades de entender também bem as pessoas na rua, porque muitas pessoas também reagem de maneira não muito bem pensada com relação a esse novo formato. E aí essas meninas que estão aí trabalhando, elas têm também que se adaptar e, como se diz, saber ouvir as pessoas não podem fazer um contraponto inadequado. Porque muitas vezes o consumidor, o proprietário de veículo que vem para o centro, na hora de inserir a moedinha da máquina, ou não, ou faz de maneira correta, ou os valores não são aceitos, ele age até de cabeça quente e diz algumas coisas. E essas meninas, elas têm que ouvir, estão fazendo isso, mas elas foram preparadas, né? Eu acho que sim, acho que houve uma preparação boa, mas assim mesmo, tem pessoas que não conhecem bem ainda a nossa gente, por exemplo, que estão trabalhando nesse setor ou que nunca lidaram com o comércio, porque é um comércio, né? É uma venda de um produto. Estão vendendo um espaço no centro da cidade. Estão vendendo um espaço no centro da cidade, em lugar privilegiado. Ou melhor, locando, né? É, melhor, melhor assim. Mas estão vendendo um serviço, então isso tem que ser bem vendido. E talvez elas não foram bem preparadas como vendedoras, né? Porque nada melhor do que um bom diálogo. Tem aí muitos exemplos que faltou diálogo dessas meninas com o consumidor e com o usuário. Então, algumas queixas surgiram em função disso. Por exemplo, uma pessoa tirou um ticket com 60 centavos e daí, um segundo, dois depois, ela celebrou, mas 60 centavos, meia hora, não vai dar tempo para mim fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar mais meia hora. Aí pego mais um ticket. Aí colocou no caro os dois tickets, né? Só que daí não valeu. Não valeu por causa... Vamos começar a fugir da chuva, né? Vai contando a história, a gente vai fugindo da chuva aqui. Porque a chuva começa a nos atrapalhar aqui. Maravilha. Então, a pessoa mesmo provando que tinha pego os dois tickets, não havia cometido infração nenhuma. Não lesou o sistema. Mas, na verdade, isso não foi aceito. Tinha que ter um ticket só que desse os tantos minutos que a pessoa queria comprar. Ela gastou R$ 1,20 para meia hora. Isso, para meia hora e foi multado em R$ 12. Então, essas pequenas coisas, que na verdade não são tão pequenas, no fim se tornam grandes, que devem ser corrigidas. E, logicamente, também a ampliação do espaço. Eu imagino que em um período de, no máximo, 30 dias, já algumas quadras têm que ser readequadas. Umas quadras deveriam voltar a ter o estacionamento livre e outras, Sérgio, poderiam ter o estacionamento pago, serem incluídas na zona azul. Essas ruas, essas novas quadras, o Cinde Lojas vai indicar através, claro, depois de ouvir os seus associados? Nós estamos já ouvindo. Nós, em poucos dias, já temos um levantamento pronto. Nós vamos reivindicar ao poder público uma conversa, uma reunião, onde nós vamos tentar fazer sempre pelo melhor. Fazer com que o poder público haja de acordo com aquilo que é o pensamento médio da comunidade. Não adianta o Sérgio querer, o Reis querer, o poder público querer fazer de uma forma como eles pensam. Não. Nós temos que sempre fazer de acordo com o pensamento médio da comunidade. Então, nós não erramos nunca daí. Agora ficou mais tranquilo também circular pelo centro, né? E acredito que deva ficar assim por um bom tempo. O Farroupilhense está aprendendo a estacionar o seu carro um pouco mais distante do centro da cidade. Está facilitando a vida para alguns, pode complicar para outros, mas, no geral, acredito que ficou melhor circular de carro pelo centro. Ficou melhor. O número de veículos circulando é muito menor, porque havia um giro muito grande de veículos que ficavam procurando uma vaga, por exemplo. E aí fazia muitas vezes a mesma quadra procurando uma vaga, quase fazendo um apelo para que surgisse uma vaga. Então, agora não. Agora está tranquilo. Logicamente que tem que haver esse pequeno desembolso. Mas eu acho que, em um período de 60 dias, no máximo, esse assunto vai estar completamente superado. Praticamente não vai mais se falar sobre ele. Porque a população vai se adequar ao projeto e o projeto vai se adequar à população. Então, acho que todo mundo vai sair ganhando com esse projeto aí. E vamos agora, então, provocar imediatamente uma discussão com o Poder Público sobre algumas adequações que têm que ser feitas, por exemplo. Encontrei um motoqueiro agora há pouquinho e ele me disse que por que na Rua Barbosa, por exemplo, não tem um ponto para moto de uma hora gratuito. Então, a Rua Barbosa pode ter um local que seja destinado para atender também a essa categoria. Ou que se aumente os espaços para a utilização dos motociclistas, né? Também circulando pelo centro, percebi que são poucas as vagas para motos. Isso deve ser ampliado também. Mas são aquelas pequenas adequações. Exatamente. Então, eu acho que o projeto não é engessado, não é um projeto definitivo. Ele nunca foi interpretado como tal. Então, agora essas pequenas adequações, só que elas têm que ser feitas. Porque se elas não forem feitas, o projeto começa a ficar desacreditado. Ele começa a ficar ruim para a população. Então, algumas adequações têm que ser feitas num período muito curto. E é isso que nós vamos sugerir ao Poder Público Municipal. Obrigado ao presidente do Sindilogia, Sérgio Rossi. Voltamos ao estúdio com Classiana Lamonato.